Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo com um like e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Foi preso em uma operação o homem que matou a grávida para não assumir a paternidade. Os dois tiveram um breve relacionamento e esse homem não queria assumir o filho da Sarah Caroline, então decidiu com a ajuda de um amigo matá-la. As equipes do DHPP prenderam, na quarta-feira, dia 24, durante os trabalhos da Operação Dandara dos Palmares, dois suspeitos apontados como responsáveis pela morte de Sarah Caroline, de 15 anos. Ela foi encontrada morta em novembro de 2020, nas proximidades do Rodoanel de Teresina. A adolescente estava grávida de sete meses. Segundo informações da delegada do Núcleo de Feminicídio do DHPP, Nayana Paz, um dos suspeitos é o pai do filho que a Sarah estaria esperando. Ele teria cometido o homicídio para não assumir a paternidade. O homicídio teria sido cometido pelo suposto pai junto com um amigo dele, conforme a delegada informou. Sarah Caroline foi morta com diversos golpes de arma branca. O corpo da adolescente foi encontrado com um corte profundo nas costas. A polícia acredita, ainda que os dois retiraram o bebê por meio deste corte nas costas da vítima. Os restos mortais do bebê nunca foram encontrados. Durante a operação, supostos envolvidos em um outro homicídio que vitimou Leidiane de Paiva Brasil, de 28 anos, também foram presos durante essa operação. A mulher foi morta com um tiro nas costas após uma dupla em motocicleta atirar contra ela e um homem não foi identificado. Segundo relatos do preso suspeito de envolvimento nesse homicídio, a mulher foi morta por engano. O crime teria sido motivado por acertos de contas, porém o alvo não era ela. O Piauí registrou 22 casos de feminicídio entre os meses de janeiro e setembro de 2021. Os dados são do sétimo boletim de ocorrências de violência contra a mulher no Piauí, divulgado na terça-feira, dia 23, pela Secretaria de Segurança Pública. A Operação Dandara dos Palmares reuniu equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, que deflagraram na manhã da quinta-feira, quarta-feira, desculpe, dia 24, a Operação Dandara dos Palmares, que tem como objetivo cumprir mandados de prisão, busca e apreensão contra suspeitos do crime de feminicídio. Ao todo, cinco prisões já foram efetuadas até às sete e meia da manhã da quinta-feira, em cumprimento a mandatos e uma em flagrante. Quatro em cumprimento em mandatos e uma delas em flagrante. Outros dois alvos da operação ainda não foram localizados. As equipes seguem agora tentando localizar essas pessoas que ainda não foram presas. Essa jovem de blusa preta e short jeans de cabelo comprido é a Leidiane, a outra vítima que eu mencionei anteriormente aqui no vídeo. Finalizando mais um conteúdo por aqui, não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem e deixem também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!